Peraí, foi sem querer, desculpa, prometo não fazer. Puta que pariu. Peraí, agora vai. Ah, pelo amor. Sei que você pode estar assistindo com seus familiares aí, mas fala pra eles que nós já estamos de casa e nós já se acostumamos com essa doideira. Alô. Salve família, pra você que tá chegando lá no canal, me chamo Júlio Rodrigues e pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Tá bom, parei. Então, como vocês viram no título aí, a gente tá prestes a viajar lá pro aniversário do Guto. Se você quiser que eu faça um vídeo lá, como é que vai ser o aniversário, deixa o comentário aí e deixa o gostei. Aí nós estamos juntos. Então, eu tô indo buscar a Mica, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, Mica, eu vou te buscar aí, a gente vai duas horas da tarde. Só que eu vou passar aí antes. Ela tá bom, mandei mensagem pra ela aqui, ela não respondeu, eu tô indo, tô nem aí. Não sei se ela vai tá pronta, mas eu tô indo. Espero que ela esteja, porque eu quero pegar a estrada, o caminho pra no meio, e eu sei que eu tô errado fazendo isso aqui. Pois é, família, chega lá, eu vou com vocês. Tamo junto, é nóis. Fui. Parei no meio do caminho aqui da estrada, que eu lembrei que eu tenho que postar o vídeo aqui pra vocês. Que, inclusive, deve ser esse que você está assistindo há um dia atrás aí. O vídeo é a notícia que a Agatha deu pro Valdez, a melhor notícia da vida dele. E se você não assistiu, link na descrição e vai lá assistir. Oi? Pra onde? É ela. Não sei se a senhora permitiu, né? Eu só... E aí, ela vai poder ir que horas? Não, a gente vai pra lá duas horas. Ela tá gravando na conversa. Podiga pra ela aqui, 1 em 15, então. Ela vai, ela vai. Podiga, pera que 1 em 15, eu passo aqui. Já ela se arruma. Tem uma hora em 15 minutos. Então, diga, pera que 1 em 1,5, 1 em 1,5. Tá bom? Pois tá. Tchau. Ai, agora eu vou voltar aí. Zé Ruelo. Olha como eu tô tá bem feio, reclamando em trânsito. Tá bom, família. Agora só mais tarde, tá bom? Aí, na moral, eu tava indo de boa. Aí eu pensei, poxa, por que quando eu entrei pra poder filmar a amiga lá dentro dos engorçados, eu tava lavando a louça pra poder zoar com ela? Não, eu vou voltar. Ah, não vou perder isso, não. Tô voltando, mas menino, vou invadir lá. Olha, falei. Aí, posso falar com a Mica rapidinho? Posso? Cadê a Mica? Porra, pelo amor de Deus. Ela falou melhor o celular. Ela que me deu um susto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Consegue mesmo? Então, ajeitando as coisas, terminando de ajeitar, e é o seguinte... Um sapo na costaosa. Ô, na moral, hein? Continuando. Como eu vinha falando repetitivamente há alguns minutos atrás, repetindo novamente, eu vou agora guardar as coisas para que a gente possa pegar a estrada, buscar a Mica, buscar o Léo, buscar o Xerê, e botar minhas cuecas aqui. E é nóis, tamo junto. Cheguei aqui no Mano Léo pra buscar ele. Bora, pai. Vai, preparado, vai pro livro do Brotein. Eu adoradíssimo, meu brother. Cheio de papo. Oi, amor, a gente tava vendo a câmera, ué. É... Eu vou botar alguma coisa que eu podia. Agora, eu vou buscar o Xerê. Ó, o Xerê chegou. Ó, o Xerê? E aí? Cadê a minha segurança? Pra quem? Pra nos contar. Ah, bala. Ah, velho. Não cala ninguém, não, pô. Não cala ninguém, não. Tô com porta-mala. Ei, o Xerê, tu vai ir na frente, não? Por que eu sou comandante? Não, eu sou mais velho. Eu sou co-piloto, pô. A gente tem que ir na frente, tá mais velho. Não, senão tu vai ir nos comandos, então. Que também vai que eu vou ali. Tá mesmo. Ó aí, pô. Então, velho. Então, eu, um Xerê. Tamo-se embora. Comparinho. Buscar a Mica. Vamos buscar a Mica. E ele ia comprar o presente do Brutinho. O parceiro lá tá fechado. É que hora? Doze e meia? Duas horas? Duas horas. Então, já abriu. Vamos passar lá, comprar. Aí, família. Acabei de sair de ali, ó. Comprei as coisas do aniversário do Brutinho. Pode ser, pô. Tá levando é o quê, pra mim? Eu já saquei. Pode ser um presente. Sabe? Não. É LED. Era o que ele pediu, né? É, foi o que ele pediu. Mas, acredito, se quiser. Aqui nessa sacola tem 500 e... 500 e... Eita, pô. Foi, foi 560. Tá pedindo desconto os outros. Coisa frouxa. Oxê, tá aí, ó. O cara fez o desconto de quanto? É coisas de empreendedor. 60 e 60 reais. 60 e 60 dá pra poder comprar ali. Um monte de coisa. É verdade. A mãe dela é ali, ó. Você vê, porque ele disse que vinha uma hora. Hã? De um minério. Pois é que meu relógio tá atrasado. Aham. Sim. Opa. Ah, hein. Fica com Deus. Até breve. Tchau. Xerri, precisa de quanto pra chegar lá mesmo? De gasolina? Eita, pô. Entendeu alguma coisa? Não entendi, foi nada. Aí, Xerri, vem ver as obras aqui. Vê o que você tá achando você que é arquiteto. Aí eu vou te mostrar o que foi que vai acontecer aqui. Que vai ser uma rampa com carro ruim, tá? E como é que é um passapelho? Pisa ali, pode? Ali, pode. Xerri, como é que tu pisa lá no negócio que tá muito coisado? E aí, Xerri, aqui vai ser a cobertura bem aquecida. Pra cá. Ele vai botar o carro pra cá. Dá pra botar, dá. Ah, Xerri, tá falando. Ó, eu vou que é um motorista. É o Braille. Eu venho, ó. Pão de ré. Na hora que eu venho aqui, ó. Aí eu só venho. Já dá, né? E aí, entra. Já fica de ré, já fica de frente. É. Não vai abrir mais esse pudão? Vai, vai quebrar aqui. Vai ver o portão aqui. Vai ficar suado demais. Vai, pô. E aí vem outro aqui, ó. Um pequenininho que vai ficar aqui, ó. O que é o portão? Só se você for um lesado pra não acertar. Sim. E aqui vai quebrar aqui, ó. Ficar um portão aqui. Ali vai crescer mais. Aí vai vir a cobertura. Mas só que eu tô pensando. Eu vou ter que falar pro cara. Vim aqui, escudar aquele fio. Tirar a câmera. E pôr ela mais pra cá. Porque ela vai vir só até aqui, ó. Nessa. Pega. Mas é isso. Iniciou as obras, o importante. E daqui a uns dias já vai estar de boa. Graças a Deus. É o que, Mica? Ele pega a roupa. E o que que tem? Porque tem nadinho. Não tem nada. Você tem que pegar e dobrar e colocar. Colocar. Não, porque... Pra que dobrar? Mas se eu vou desdobrar depois. E aí? Mas aí tem um ferro pra passar. Você tá com ferro? Ah, meio. Não, mas lá tem ferro. Não é do dia, né? Por isso eu trabalho mais pro esperto. Bom, tá vendo? Vamos embora. Tchau, pessoal. Até lá. Como é que eu vou colocar essa mala aqui? Como é que eu vou encaixar isso aqui? Valei. Meu Deus do céu. E esse tanto lindo de bagulho aqui? Bota essa mala aqui. Mil milhão de anos depois... Ai, quebra a porta mesmo? O que foi? Eu não vou nem começar. Eu não vou nem começar a discutir. Falaram. Ei, caralho. Ei, caralho. Você não sabe. Já vai começar de novo pra quebrar aí na frente. Xerri, dessa vez, Xerri, eu não vou sair daqui. Na outra vez eu tava no seu lugar. Agora eu estou aqui. Eu não vou sair daqui. Então dá licença. Bota aqui. Ei, meu Deus do céu. Ela vai começar. Esquece. Cadê o Xerri? Ele foi na farmácia comprar a banhete para Azul. Ei. Eu vou ter que passar ali pra comprar o que eu tava linda. Eu ainda tô com o Xerri. Eita, cabelo. Ai, ai, ai. Vai pagar a mão. Tá aí. Vai pagar pra todo mundo. Jovem. Ah, por isso que ele falou. Vamos embora. Por isso que ele falou bem assim. Cadê o álcool em já que eu peguei em dinheiro? Eu tô rica aqui. Não, mãe. Não assim, não. Que fim é isso? Tchau, mãe. Tchau. 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 ver se eu não com Deus e por favor, diz quando chegar, quando sair, não tá sabendo. Não, sai, ele vai sair agora. Fala, Marcão. Alô. E aí, mano, beleza? Só de boa, mano. Tá de boa aqui em casa, como é que tá por aí? Tá bem, pô. Ei, esqueci de te falar, pô. Sai lá de casa, nem dá pra dizer que ia pra aí. Olha, tô aqui com coronel indo pra aí. Conversa, pô. Tô. Eu e o Maré. É sério, né? É, é. Dá um salão aí, galera, pra ir. É com a dor. É zoeira, pô. Tá onde? É sério, pô. Tô em coronel. Tô em... Isso é mesmo? É, porque eu e a Maré pra aniversário do teu. Não, foi um dia antes pra poder organizar a coisa. Ah, tô ligado. Calma, bicho, eu tenho uma notícia ruim pra tá, então. Qual? Calma, só posso falar pra chegar aqui, mano. É a notícia ruim. Então, o que tu falou? Beleza, mano. Tamo indo aí, chegamos. Beleza. Eu tô esperando aqui. Ah, falou, né? Tamo junto. Falou, mano. Deve avisar pra ele que eu tava indo, ó. Que vacilo. Pô, agora já tamo indo. Tamo aqui de olézinho. Partiu o campinho. Não, não, não. Partiu o brudinho. Yeah, tamo aqui com minha gang. Agora estou estilo bumerangue. Fazendo réus com a minha galerinha. Só os fiel. Tá ligado. Vou ficar rico. Que nem meu parceirinho aqui. Talarico. Aí, galerinha. Não se espante. Ele me chama de talarico. Porque eu vou ficar rindo. Na minha levada, tô aqui patindo, tô subindo uma escada. E o fim, com esse bonezinho, fica intelectual. Eu tô ligando que ele gosta mesmo, é de um. Vocês tão só rimando. Tão rimando pra quê? Olha a Mica aí do lado, no proceder. Com esse cabelo curto. Tá parecendo uma piranha. Que eu vi lá no outro lugar. Mica. Eu não queria falar isso, Mica. Eu não queria falar isso, Mica. Mica, não sei rimar não, Mica. É sério, Mica. Melhor parecer uma piranha do que um viado. Desce, Mica, desce. Desce, 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 desce. Bora, bora, bora. Tô subindo o caderno, Mica. Cara, eu vou até parar, valeu, valeu, falou. Então, família, chegamos, enfim. Tá gostando? Tô, mas eu tô com vergonha. Tu nem chegou, Atávio. Vergonha de quê? De todo mundo. Por quê? Porque eu tô. Porque eu tô. Não precisa ter vergonha. Hum. É minha filha, não... É tua filha, eu vou lavar o grão. Ah, mas eu também. Ah, o moleque do outro. Não, deixa que tá. Tá bom. Cheiroso, doido. Tô de ouro. Ai, Brutinho, comigo ninguém fala. Não tem problema. É a gente mesmo. Não tem problema. Você tem problema. Ah, não tem problema. Deixa eu, porque eu, como é, pode vergonha. É, se você se comprar só que eu já faço. Entendi. Pois é, Mica. Ah, eu vou só usar a foto contra a câmera. Ah. a gente tá no vídeo aqui então deixa eu Então gente, foi isso, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e sigam todo mundo nas redes sociais. Tchau, até o próximo vídeo, te ensinem o que é nóis, joga a mão, joga a mão, joga a mão.